Alô! Alô! Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Alô! Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar E do Jardim Zoológico Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Uma pandemia e uma guerra depois Como ficou a nossa saúde mental? Já deram sinais de que basta Já me estás a incomodar, não quero mais Afasta-te um pouco Das crianças aos adultos O que está a acontecer? Quanto mais depressa for feito o diagnóstico Quanto mais depressa for feita a intervenção Melhor é o prognóstico Nuno Lobantunas e mais especialistas Vão reunir-se para falar de saúde mental Mas, antes disso, passam pela Prova Oral A competência da interação Da comunicação É muito mais complexo do que apenas estar perto Esta quarta-feira Às 19h Na Antena 3 Ora, aqui estamos nós De volta à nossa emissão online Coisa que já não acontecia há algum tempo Isto a propósito do aniversário do PIN Que é dirigido aqui pelo Nuno Lobantunas Que também tem sócios, é verdade Mas também ainda pela Ana Rodrigues Que é psicóloga Há que dizer aqui Que o Nuno Lobantunas É neuropediatra Quero agradecer aqui aos dois Obrigado por terem vindo a este programa E parabéns por estes 10 anos, Nuno Olá Com muita alegria E com bastantes sucessos No fundo é para celebrar também o PIN Que este congresso se faz Ora bem, este congresso vai decorrer Nos dias 4 e 5 de novembro Vem uma série de gente Estou aqui a ver alguns nomes famosos Entre os quais imediatamente se destaca António Damasio António Damasio vem falar Sobre o que? Sobre o cérebro, de novo? Aquilo que ele vai falar É sobre a sua perspectiva De como se vai desenvolver a ciência cognitiva De que é que os investigadores se vão debruçar O que é que é o futuro Da neurociência Do seu ponto de vista Portanto, isto é uma oportunidade verdadeiramente única De ouvir um dos cérebros mais brilhantes Da neurociência E um português de nascimento Mas com reconhecimento internacional É uma figura internacionalmente reconhecida A falar sobre o que vem aí O que é o futuro Portanto, eu acho que isso vai ser seguramente Um privilégio e uma oportunidade única Já agora, Nuno, tu que és neuropediatra O que é que achas que o futuro Nos reserva a este nível? Eu acho que é que eu faço um spoiler Do António Do António Do António da mais Eu não sei se comungas da mesma opinião De que ele, não é? Até podes ter outras visões Digo eu, não sei O que é que achas que... Sabes o que é que eu... Eu acho que... Aparece-me uma coisa Acho que vamos voltar a olhar também Para as humanidades Para a filosofia E para outros capítulos da arte Para melhor compreender as pessoas Eu não tenho a certeza absoluta Que a neurociência Só por si Seja capaz De compreender a pessoa O homem na sua globalidade Sem olhar também para outros aspectos Mais humanísticos Eu diria Portanto Se quiseres a minha aposta É de que o melhor conhecimento Do homem Virá pela junção da neurociência Juntamente com as humanidades Só assim se alcançará O conhecimento da pessoa No seu todo Mas isto é Enfim É a minha ideia Já agora Ana Enquilo-te aqui já na conversa O que é que O que é que tu notas? Tu que és psicóloga Sentes que as pessoas Estão diferentes Os teus pacientes Chegam-te com novos problemas A pandemia Há uma ideia generalizada Que a pandemia Alterou as regras do jogo Será que estamos A indoitecer? Bem, Fernando Eu diria Eu aqui ponha Duas coisas diferentes Uma coisa São as consequências Da pandemia Sem dúvida E eu trabalho Com crianças pequenas E aquilo que Se consegue verificar É a quantidade De pedidos de apoio Para crianças De idade pré-escolar No pós-pandemia Cresceu imenso E por razões variadas Desde questões Que têm a ver Ou com atraso Da linguagem Ou com atraso Do desenvolvimento motor Ou com questões Da aprendizagem Portanto Aumentou exponencialmente E eu sou também Professora universitária E nestes últimos anos Tenho dado conta Que às vezes Tenho dificuldade Em dar referências De alunos Para locais De trabalho Porque eles estão Cheios de trabalho E isso tem a ver Com algumas consequências Da pandemia Do outro ponto de vista Estamos todos A ficar loucos Aquilo que eu acho Sobretudo na área Do desenvolvimento Eu trabalho mais Na área do neurodesenvolvimento Do que na área Da saúde mental Embora estas duas questões Sejam claramente Ligadas uma à outra Nós não podemos Separar as coisas Como dizia o doutor Nuno E muito bem Não conseguimos Explicar o homem Numa vertente só Aquilo que eu dou conta Ainda esta semana Falava com um grupo De alunos Do doutoramento De um doutoramento A educação inclusiva E aquilo que eles me diziam É, nós há Sei lá Seis anos Sete anos atrás Tínhamos Três No máximo Quatro crianças Referenciadas Numa sala de aula Competendo Aquilo que a educação Designa Por necessidade Educativa Se precisar Agora temos Dez e onze E portanto Eles não nascem Debaixo das pedras Não é? Pronto Agora o que é que Realmente aconteceu Nestes últimos anos Para nós termos Salas de aula Com uma diversidade Tão grande De crianças Num desenvolvimento Tão dispar E com uma necessidade Tão grande De dar uma resposta Muito mais diversificada E diferenciada Uma pergunta para ambos E é uma pergunta pessoal E a vossa saúde mental Ana e Nuno Com a pandemia Como é que vocês notam? Estão diferentes? Não? Vocês que têm este mecanismo Todos que sabem tanto disto Se calhar Como é que é aquela frase Não é? Em casa de Ferreira Espeto de pau Não sei Foram afetados ou não? As senhoras primeiro É assim Eu sou uma pessoa Com uma capacidade De adaptação Muito grande E portanto Tenho esta ideia Que se calhar Daqui a alguns anos Já não estou A sentir da mesma forma Mas para já Esta ideia De que passei bem A situação Custou-me muito A adaptar Eu sou professora E portanto A minha vida É também dar aulas E custou-me Horrores Adaptar A ideia De ter que dar Aulas online Entretanto E com máscara Ah não Sem máscara Não Sem máscara E depois um processo Ter que dar aulas Com máscara Não é? E o processo misto Às vezes é presencial Com máscara Depois é online Custou-me o processo Mas não sinto Que tenha ficado Exausta Ou qualquer coisa Assim do género Há coisas que eu não gostaria De voltar a fazer Mas se tivesse que as fazer Acho que as fazia Ainda com alguma capacidade De resiliência Para as fazer Agora Noto Que mesmo em termos Dos alunos universitários Há muita mudança E muita consequência Ao nível da saúde mental Daquilo que foi Fazer um curso universitário Em processo de pandemia E dou conta Dessas diferenças Muito claramente Nuno No teu caso É assim Eu acho que Eu tenho Eu sou uma pessoa privilegiada Não é? Tenho Tenho uma casa muito grande Tenho múltiplos computadores Em casa Tenho Tenho um jardim Extenso Tenho espaços Para fora E portanto Nesse sentido Eu não fui afetado De uma forma muito marcada Para a pandemia Aliás Houve aspectos positivos Porque Deve mais tempo Para estar Por exemplo Com as minhas filhas E com a minha família E com a minha mulher Portanto Sob esse ponto de vista Até houve aspectos Bastante positivos Agora Sou testemunha De famílias Com menos Possibilidades E menos condições Para quem A pandemia Foi um drama Muito significativo E aliás Coincidência no número De divórcios No número De doença mental Que se subiu E sobretudo Naquilo que mais me interessa Que é Digamos Que as crianças E o seu E o seu sucesso Nos Estados Unidos Houve um retrocesso Em relação Às competências No inglês E na matemática Em alunos Com nove anos Apagou-se O progresso Que tinha sido feito Em vinte anos E portanto Foi um impacto Agora Porquê que isso Aconteceu E sobretudo Em crianças Mais Mais desfavorecidas Aconteceu Porque Sobretudo Nas classes Mais desfavorecidas A escola De facto Tem um papel De educação Permanente Em diversos aspectos Que a família Não pode complementar E ensinar À distância Sobretudo Em crianças Mais pequenas Não tem Nem de longe Nem de perto A mesma eficácia Uma das Quando eu perguntava A uma das minhas filhas Que era uma adolescente O que é que O que é que lhes faltava No ensino À distância Ela disse Disseram-me duas coisas Engraçadas Que faltava o corpo Da professora Ou do professor Ou seja Que o corpo Comunicava Imensa informação Que lhes era útil Para perceber Por exemplo A importância De uma determinada De uma determinada frase Ou de um determinado ponto Que era feito E disse-me também Outra coisa extraordinária Que a ti te interessa Seguramente É que faltava O humor Nas reuniões Presumindo Faltava o humor E o humor Era essencial Para manter A atenção Para manter A comunicação Para sublinhar Um certo aspecto Ajudar Ajudar Na memória Subsequente E etc Portanto Tudo isto São aspectos Que eu acho São muito Interessantes E deviam Eu acho que Houve muita coisa Má na pandemia Houve algumas coisas Boas Mas sobretudo Seria uma perda Imensa Se nós não Olhássemos Para trás E não avaliássemos E não examinássemos Todos esses aspectos Porque também Houve positivos Por exemplo A comunicação À distância A utilização Da internet Como forma De aprendizagem Etc De alguma forma Esta obrigação De utilizar Esses meios Deu um salto Em frente Em termos De adaptação Aos novos tempos Se quiser E eu acho Que esse foi Um aspecto positivo Deixem-me Só aqui Convocar os nossos Ouvintes Mais um vez Ouvintes da Provaral Estamos a falar De saúde mental É talvez O tema Mais vezes repetido Neste programa Até porque Cada vez mais Está na ordem Do dia E ouvintes da Provaral Temos que aproveitar A presença De um neuropediatra E de uma psicóloga Neste programa Por isso Podem e devem Dizer como é que está A vossa saúde mental E se tiverem alguma pergunta Pois Revelem-nos Vamos fazer aqui Uma espécie de terapia De grupo Podemos fazer A propósito do aniversário Do PIM Que faz agora 10 anos E deste congresso Vai ser realizado Nos dias 4 e 5 de novembro Será na nova SPE 960386272 É a nossa linha Habitual Do WhatsApp Na prova oral Na WhatsApp Na WhatsApp Na prova oral Manda outro vídeo Renomenal Tens carta branca Na prova oral Pega no telefone Faz a gravação Coisas descabidas Com noção Ou não 960386272 Manda lá o vídeo Ora está Nossos convidados de hoje Ana Rodrigues E também o Nuno Lobo Antunes Os dois estão aqui A propósito de um congresso Que vai acontecer Já o dissemos Nos dias 4 e 5 de novembro Bem Temos já uma primeira mensagem Que nos chega De um ouvinte Que é o Rui Carvalho O que diz então Rui Carvalho Boa noite aos três Alvin gostava de colocar Duas questões Era perceber Por parte dos convidados Acreditam que a comunidade Ligada à saúde Poderá ter uma influência Direta Na possibilidade De criar Nova legislação Que proteja Os trabalhadores No que diz respeito À saúde mental Em específico E se sim Qual seria O caminho a tomar Para conseguir Começar a trabalhar Nesse sentido É tudo Obrigado E boa noite Boa esta pergunta Até porque será Um dos assuntos Do vosso congresso Não é? A saúde mental Em contexto De trabalho Quem quer responder? Acho que agora Começa o outro Nuno Ok Ora muito bem O congresso Realiza-se Na Universidade Nova E até por isso Nós entendemos Que era importante Falar sobre O trabalho E a saúde E a saúde mental E sobretudo também As questões Do burnout Da liderança Nas empresas E tudo mais E portanto Na verdade É um aspecto Que nos ocupa E há uma mesa redonda Sobre saúde mental Nas organizações Com três temas Porque é que o nosso cérebro É tão sensível Ao estresse laboral Depois um outro tema Sobre saúde organizacional Mapear territórios E um outro ainda Que está em inglês Work-life balance From the business perspective Ou seja O balanço Vida Trabalho Na perspectiva Na perspectiva Enfim Dos negócios Ou das empresas Se quiser E portanto Até esse tema Estes temas São importantes No congresso Agora É assim Eu sou neuropediatra E a Ana Trabalha Sobretudo com crianças Portanto A saúde mental Dos adultos No trabalho É tratada No PIN Sobretudo Pelo Gustavo Jesus Que já foi nosso convidado Sim É um Um psiquiatra Que se interessa Por Muito Por Estes temas E há até Dentro da organização Do PIN Uma unidade Digamos assim Dedicada À saúde mental Nas Organizações Chamada PIN e as corporações Portanto Nós temos Acho que sim A resposta Curta é sim Acho que Os psiquiatras E os técnicos De saúde mental Têm um papel Muito importante Na saúde mental Relacionada com o trabalho Sem sombra de dúvida Agora Acontece que Nem eu Nem a Ana Somos peritos Nesse tema Mas existe O PIN Interesse por isso Como organização E o doutor Gustavo Jesus Em muito particular Já agora Uma pergunta Diz a Ana Diz Não ia só acrescentar Aqui Que acho que Pronto Estou perfeitamente De acordo Eu tenho Eu tenho a responsabilidade Regressar Regressar Mais adolescente Mas também Para adultos O déficit O déficit de atenção De hiperatividade O comportamento Estão comprometidos Estão comprometidas Estão comprometidas Em termos desenvolvimentais E nós temos Tem que ter pegado E pode não ser Também é verdade Também é verdade Então Mas esperem Deixem-me só dizer Que os eventos da Provaral Já chegaram aqui Muitas mensagens Precisamos agora De mensagens Do nosso público feminino Público feminino Da Provaral Que temos aqui Que se manifestem Até porque Já temos aqui Três mensagens Mas Do sexo masculino Antes disso Deixem-me recordar Que amanhã O nosso programa Vai ser Muito especial Isto porque Passou por aqui Por Portugal Por Lisboa Neste caso Em particular Um jornalista De economia Bastante conhecido Em Espanha Embora viva No Reino Unido Há 20 anos E dê-nos uma Entrevista Em exclusivo Javier Blas É um reputado Jornalista de economia É o único Que a mim me importa É o único Color que a mim Me importa É o verde Del billete Del dólar Diz que o mundo Está à venda Hasta hace 10 anos Uma empresa Suiza Podia pagar Legalmente Um soborno A um empresário En el estrangeiro Revela que as matérias Primas são o poder Hoje em dia Apenas hai coches Eléctricos E todavía Seguimos dependiendo Del petróleo Del gas E incluso Del carbón Esta quinta É exclusivo Para a Provaral Javier Blas Às 19 horas Na Antena 3 Ouvindo esta Provaral Estamos a falar hoje De saúde mental Mas amanhã vamos falar Sobre matérias primas Já viram a diferença? Hoje Saúde mental Amanhã Qual é o tema? Matérias primas? É bom demais E Javier Blas Abre o jogo E neste caso O livro Ele tem um livro Que se chama O Mundo à Venda Que é Absolutamente Maravilhoso E ali se percebe Como é que tudo funciona E o poder Que têm os negociantes Das matérias Primas Que em contextos Por exemplo De guerra Podem fazer Uma opção Política Baseada no dinheiro Como é óbvio Como calculam Não percam portanto A emissão de amanhã De Javier Blas Agora temos que ouvir Os nossos ouvintes Eis o que eles dizem Marlene Icónica Ouvinte da Provaral Em vídeo Fala-nos das flores Marlene Das flores O silent quitting Não é uma forma De nos protegermos Contra o burnout E outros problemas Relacionados Com a saúde mental E o trabalho Beijinhos No meu tempo O silent quitting Que chamava-se Amuanço No trabalho Agora tem este nome Inventaram o nome Para o Amuanço Um nome internacional O que é que O que é que Querem dizer sobre isto Nuno e Sofia Eu confesso que novamente Não sou um especialista Neste tema Neste domínio Que é basicamente O que esta ouvinte está Espetadora está a falar É das pessoas que a pouco e pouco Vão deixando de colaborar Com a sua empresa Ou com o seu emprego Vão deixando Devagarinho De participar Tão ativamente E portanto Vão de alguma forma Abandonando O seu investimento E o seu Enfim O seu interesse Bom Eu quero que Evidentemente isto pode acontecer E resposta Parece-me É um cansaço Emocional E de relação Com o seu Com o seu trabalho Poderá também suceder Por outros Por outros motivos Mas novamente Aqui estou-me a tirar Para fora de pé Porque Não é de facto A minha área de especialidade Nem creio que é a da Ana Mas talvez ela tenha Alguma palavra Ana Mesmo não sendo A tua área de especialidade Sem dúvida Não sendo Obviamente Estes mecanismos Que nós temos São sempre mecanismos De nos defendermos Contra aquilo Que consideramos Que é uma agressão Não é? Portanto Como diz o doutor Nuno Pode haver mil e uma razões Para as pessoas fazerem Válidas ou não válidas Não é isso que está aqui em causa Está aqui em causa Que efetivamente Representa um processo Da pessoa se defender Qualquer coisa Que se sente como agressão Do ponto de vista Ou daquilo que está acontecendo Num local de trabalho Ou do cansaço Ou da repetição Enfim Mil e uma Mil e uma maneiras Mas lá está Eu acho que é muito importante Olharmos Para as coisas como um todo E não assumirmos Que alguém Que deixou De participar É porque as coisas Estão mal À volta dela Não é? Isto é Interação Também pode haver Coisas da própria pessoa Que não estejam bem Que façam com que a pessoa Não tenha A mesmo nível De motivação Não é? Corremos aqui o risco De às vezes Depois pôr isto tudo Nas fias E considerar Que as fias É que não fizeram O suficiente Pronto Portanto Só mesmo Olhando de casa A casa Ok As mulheres Deste programa Estão a entrar Agora em cena Márcia Pereira Ela tem aqui Uma mensagem E quer ser ouvida Eis a Márcia Olá Boa noite Para a Voral Eu sou mãe De três Meninos Entre os sete E os dez anos E o que nós notamos Na escola No regresso à escola É que os recreios Tornaram-se Muito mais Agressivos Existem muito mais lutas As crianças Têm muita dificuldade Em socializar Umas com as outras E mesmo agora Que já acabaram As restrições todas Que tiveram na pandemia Os recreios Continuam a ser Uma verdadeira selva Porque É a minha pergunta Muito obrigada Agora vocês podem falar Agora Agora mesmo para vocês Eu não sabia disto Será que as crianças Estão mais agressivas? Nuno Sabes que eu tenho Evidentemente Esta é a experiência Desta mãe Eu acho que é preciso Ter muito cuidado Quando se faz Este tipo De generalizações Evidentemente Que é uma tendência Que todos nós temos Pensar que a nossa Experiência singular É uma experiência universal E eu não tenho A certeza absoluta De que isto Se passe desta maneira E evidentemente Sendo médico E cientista Se quiser Teria de fazer Tudo de outra forma Para poder responder Da maneira que gosto Que é com uma opinião Fundamentada De qualquer maneira Valeria talvez A pena dizer Que a incidência De perturbações De ansiedade Por exemplo Nas crianças Aumentou Francamente Na pandemia E aquilo que me preocupa Também É que Agora com a guerra E com outras Dificuldades económicas E tudo mais É que dizer Saímos de uma Para entrar na outra E os miúdos E a ansiedade Dos miúdos Muitas vezes Também É De alguma forma Alimentada Ou de alguma forma Condicionada Pelo próprio bem-estar E a própria ansiedade Dos pais E portanto É natural Que todos nós Perante esta Perante o desconhecido A imprevisibilidade Do ano que vem A imprevisibilidade Do nosso bem-estar Económico Incapacidade De fazer Planos A prazo Sem saber O que é que vem a seguir Não é Naturalmente Que isto induz Também Muita insegurança E muita ansiedade Nas próprias Nas famílias E nos adultos De uma forma geral E é possível Também Que isso De alguma maneira Se transmita Às crianças Portanto Há razões Mais do que suficientes Para haver um aumento Da ansiedade E de comportamentos Que possam derivar Desse aumento De ansiedade Ana Eu estou a entender Eu aqui acrescentaria Que estes comportamentos Que normalmente Os adultos Identificam Como comportamentos Disruptivos Não é A agressividade Ou a violência Ou a oposição E o desafio Tem que ser muito bem Olhados Para as razões Pelas quais Eles surgem E portanto Não podemos Assumir À partida Que de repente Os recreios Tornaram uma selva Só porque as crianças Estiveram fechadas E agora estão Mais livres Não é? Que estão a extravasar Mas porque Porque haverá condições De natureza psicológica Emocional E afetiva Que podem dar origem A um aumento Destes comportamentos Eles são a expressão De condições De vulnerabilidade Que as crianças Podem estar De alguma forma A mostrar E que não são fruto Só delas Não é isto que o doutor Não está a dizer É fruto de muitas condições Portanto A única coisa Que eu recomendaria Aos adultos Em geral É que quando têm Este tipo de comportamentos Na infância Que procurem bem A origem dos mesmos E não fiquem Agarrados Ao comportamento Em si Não é? Ele tem a entender De onde é que ele vem E porquê que ele está A surgir Não é? Eventualmente Neste contexto Mais particular De uma situação Particular Tentar ver com a escola O que é que pode estar A acontecer Provavelmente Incidência De alguns comportamentos De agressividade Naquele contexto escolar Em particular Isso pode ser Uma boa mobilização Dos pais Com uma associação De pais No contato Com a escola E numa parceria Tentar compreender A situação Deixa-me aqui Colocar uma mensagem Que nós recebemos Ela é um tanto Ou quanto extensa Ainda por cima É de alguém Que não se quer identificar Mas ainda assim Achamos que vale a pena Ouvirmos a mensagem Esta é ela Boa tarde Alvin Boa tarde Comunidade Ora bem Pediatra Saúde mental Foi pedido A minha esposa Por um familiar Que tomássemos Conta do filho Para que a segurança Social Não retirasse o filho Não mandasse Para adoção Porque todas As condições Que a criança Tem ou tinha Não eram as melhores Mas a pessoa pediu A pessoa pediu A minha mulher Falou comigo E eu disse Que sim Que apoiava em tudo E que ajudava a criança A criança veio Cá para casa Nós melhorou bastante Na escola As coisas estão mesmo A correr Impecáveis Agora Nós temos que ir a tribunal Quase dois e dois meses Para Para Tratar De se a mãe Ajuda de 200 euros O Estado dá E obriga A que nós gastemos Logo o dinheiro É nos psicólogos Eu não estou a dizer Que eles não são necessários Eu só estou a dizer É que Há aqui alguma coisa Que não bate certo E assim Assim fica difícil Mesmo que nós Queiramos fazer bem E ajudar alguém Fica mesmo difícil E eu não vou Virar as costas Àquela criança Eu adoro aquele miúdo E o miúdo vai Se tiver que Depender de nós Vai continuar connosco Vai Seguir a sua escolinha Vai se formar E há de ser alguém Na vida E há de Há de olhar para trás E ele não precisa De dar nada Ele só precisa A única coisa Que ele não precisa De dar É o bom comportamento Na escola As boas notas E ser um menino Simpático que ele é E adorável que ele é Agora É esta situação Recebes 200 euros Como ajuda Mas O mesmo A mesma pessoa Que te dá os 200 euros Diz que tu tens que ir Uma vez por semana Ao psicólogo Gastar 60 euros E isso te dá 240 Quer dizer Eu não vou virar as costas À criança Por causa disso Mas Isto é um bocadinho estúpido Só Mas pronto Eu não quero mais dinheiro Eu não preciso de mais dinheiro Eu só quero é que digam assim Se a criança está bem Não precisa de ir ao psicólogo Porque a criança está bem Mas pronto Yeah whatever Eu te desculpem Estou um bocado Foi longo demais Isto Desculpa ao vivo Ora Eu gostei muito Deste desabafo E parabéns Por isso Obrigado A ouvinte Querem comentar Nuno e Ana Bom Eu não Quer dizer Não sei Eu não Já Já estou com os políticos Eu não comento casos individuais Não 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 faz sentido Não é ético Não Não coisa nenhuma Bom Nós Podemos sentir Obviamente O que se passa aqui Mas todos estes casos São de uma complexidade tal E ao mesmo tempo Exigem Exigem um certo Um respeito Pelos Pelos dados pessoais E pela individualidade Etc Que não Não podem ser Nem devem ser discutidos Em público Desta maneira Agora Uma questão Apenas esta Que estas crianças Necessitam seguramente De apoio emocional E de acompanhamento Isso parece-me Parece-me evidente Se ele é fácil De fazer Num serviço público Onde este senhor Não gaste O abono Que lhe é dado E se isso é fácil É uma outra É uma outra É uma outra Que estão Mas evidentemente Que necessitam De acompanhamento Próximo Todos Penso que A família de acolhimento Também E de aconselhamento E tudo mais Portanto este trabalho Do psicólogo É seguramente necessário Isso eu não tenho dúvida nenhuma Ana Quer dizer mais alguma coisa? E só acrescentar Que embora Não está aqui Minimamente em causa O excelente trabalho Que esta família Está a fazer Não é? E possa estar a fazer Esta criança tem uma vida Para trás Que de alguma forma Tem que ser toda Reestruturada Não é? Para que a vida dele Daqui para a frente Pôde continuar a correr bem Como tem corrido até agora Portanto De todo Desvalorizar Ou pensar Que o trabalho De um psicólogo Ou de um terapeuta Possa não ser necessário Independentemente De que efetivamente É muito difícil Para nós Podermos Opinar Acerca de situações Que não são Da nossa Confidencialidade E portanto Que nós não conhecemos Nem ético Nem correto Nem possível Não é? Não temos capacidade Nem dados Para dar opinião Sobre o assunto Olha Deixem-me só dizer Que temos aqui Mais ouvintes Que querem falar Agora É Suzete Ferreira Que entra em cena Olá Boa noite a todos Eu no ano passado Dei aulas De história No terceiro ciclo E uma coisa Que me apercebi Que não acontecia Antes da pandemia É que As minhas turmas De 7 e 8º ano Nas minhas turmas Tinha imensas alunas Com problemas De ansiedade E problemas De ansiedade Principalmente No início do ano Que Perguntando Às alunas O que é que se passava Elas não tinham Resposta Nem motivo Para o que estava a acontecer Foi uma questão Que me preocupou bastante Até porque Inicialmente Pareceu-me Que as escolas Não estavam preparadas Para isto Ao longo do ano As coisas foram Melhorando nesse sentido Mas assustou-me Efetivamente Porque também sou mãe De adolescentes Gostava de saber A vossa opinião Sobre isto Antes de darem A vossa opinião Deixem-me aqui Colocar mais Mais duas Duas opiniões Não vossas Mas dos nossos ouvintes Cá está As mulheres A responderem Em grande Ao nosso reto Adriana Quer também participar Boa tarde Alvin e convidados Eu gostava de fazer Uma questão Sobre a saúde laboral Nomeadamente Aqui a saúde psicológica Que era saber Se os convidados Têm algum Algum dado estatístico Alguma informação Sobre a percentagem De empresas Em Portugal Que têm Essa preocupação De haver Equipas multidisciplinares No fundo Que façam esse apoio Quer psicológico Mas também Com outro tipo Profissionais aqui Na área da saúde Fisioterapeutas Nutricionistas No fundo aqui De saúde laboral Porque eu sei que Há empresas que já têm Mas não tenho ideia Se já se trata De um número Mais elevado Ou se ainda é mesmo raro Bem, vocês são perseguidos Basicamente pela saúde mental No trabalho Mas calma Há uma outra mensagem Que nos chega Agora Da Andréia Silva Agora aqui Olá a todos os convidados Eu por acaso Acabei de ouvir aqui A mensagem Do ouvinte anterior Eu não concordo Que o Estado Obrigue A pagar consultas De psicologia Eu penso que Essas consultas Devem ser obrigatórias Mas gratuitas Para essas situações Porém Também não concordo Que o Estado Dê dinheiro Às famílias De acolhimento Quando são estas Famílias de acolhimento Que Querem Tomar conta De uma criança À semelhança Do ouvinte Porque eu acho Que um cuidador Quando o cuidador Recebe Uma verba Do Estado Corre-se aqui O risco De se Cuidar De uma criança Em troca De E eu acho Isso errado Eu acho Que quando nós Queremos adotar Ou ser cuidador Ainda que temporariamente É por nossa conta E risco As despesas Devem ser Aseguradas Por nós E se nós Não tivermos Essa capacidade Não devemos Ser candidatos A esse tipo De situação Obrigada Olha está Aqui a opinião Da André Silva Mas há uma Uma outra Já agora De outros Ouvintes Este Esta mensagem Aliás Chega-nos Por parte O Pedro Carvalho Olá Prova Oral Olá Fernando Alvinho E convidados Olá Antes de mais Mais um bom tema Para este grande podcast Que tento ouvir diariamente Com assuntos bastante interessantes Para A nossa Para as pessoas É tudo verdade A minha questão Vai relativamente Às crianças Como há bocado Estava a ser debatido Não acham Não acham Que estão A colocar A Covid-19 A pandemia Como uma desculpa Não para tudo Mas hoje em dia As crianças Desde 4, 3 anos Estão diariamente Coladas aos telemóveis Isso mesmo Provocado pelos próprios pais Eu não acho Que isso Seria uma solução Obrigado A continuação Agora sim Querem responder A quem E a o quê Não sei Ana Queres começar tu Questões 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 Aqui identificadas É difícil Não é Pronto Acho que Pegando naquele assunto Da saúde laboral Eu lamento Não sei responder Não é mesmo A minha área E não tenho Quais que é dados Estatísticos Para poder responder Ao ouvinte Eu peço desculpa Que já não me recordo Da sequência dos nomes Era Adriana Era Adriana Exatamente E portanto Não tenho Não sei se o doutor Nuno Tem algum dado Mais Que possa avançar Não tenho Não tenho Não sei se existem Pois Não sei se existem Não é Tenho esta Esta sensação Muito pessoal E tal qual Como já dissemos Aos ouvintes Isto A nossa experiência pessoal Não deve servir Para generalizar E só tenho mesmo A minha experiência pessoal Para partilhar De sentir Que esta é uma área Que as instituições E as organizações Se estão a mobilizar Para dar resposta Números E dados Eu não tenho Para responder Há cada vez mais empresas Que se preocupam com isso E tem o psicólogo Da empresa Sim Tal como nas universidades Os gabinetes de psicologia Têm cada vez mais Saída E mais Mais recursos técnicos Para poder dar resposta Às necessidades Dos estudantes Não é Sem dúvida Isso percebe Que se vai acontecendo Mas dados concretos Não tenho Depois em relação Aos outros ouvintes Bom eu penso Que há um ouvinte Que responde ao outro Portanto não vou comentar São questões de opiniões E acho que não tenho Grande comentário A fazer a isso Este ouvinte Que fala das crianças E dos telemóveis Eu acho que nós temos Que distinguir E também não desvalorizar Os efeitos da pandemia Não é Obviamente É um bocadinho Há bocadinho O Fernando Dizia Também temos Uns pais Também podem dizer Que qualquer miúdo Que se porta mal Ah é porque ele é hiperativo Bem Nós temos sempre Estas duas possibilidades Não é De perceber Que a pandemia Teve impacto E querermos cuidar disso E das pessoas Acharem que tudo Foi pela pandemia E qualquer coisa A pandemia Passa a ser o voto Ana Ana desculpa Mas há aqui uma pergunta Que me parece Absolutamente fundamental Que é Quais são então Os sinais De que alguém Tem PHDA Estamos a falar De déficit De atenção E hiperatividade Como é que um pai Consegue perceber Que o seu filho Sofre disso Como é que um pai Consegue perceber Que o filho Sofre disso Que sinais É que tem Os sinais Que eu diria Que são mais importantes Para os pais São tentarem Perceber Se Os seus filhos Para a idade Que têm Não é E têm sempre Que ter por referência A idade cronológica Do seu filho Têm um conjunto De comportamentos Que surgem Com tanta frequência Na vida E com impacto Tão significativo Apesar de eles Já terem tentado Diferentes formas De lidar com eles E esses comportamentos Dizem respeito A agitação motora Constante Comportamentos De respostas impulsivas Também constantes Dificuldades Dificuldades em regular A atenção Portanto Em manterem-se atentos Dificuldades Em organizarem As suas coisas E o seu dia-a-dia E se todas Estas questões Que são Obviamente comuns Na infância Mas que os pais Sabem Que para aquele filho Aquilo está a ser Demais Eu acho que os pais Devem procurar Essa ajuda Não é Depois Esses comportamentos Podem ser muita coisa E aí tem que ser Uma equipa especializada A fazer o diagnóstico Não são nem os pais Nem os professores Que fazem diagnósticos Agora os pais Podem e devem Estar atentos A tudo Quando são Características Dos filhos Que eles sintam Que apesar Do seu esforço Para terem já Tentado que as coisas Corressem de forma Diferente As coisas não Correm de forma Diferente Eu acho que os pais Sabem isto E têm esta noção Já tentámos tudo Já nos esforçámos E este filho É diferente Do meu outro filho Nesta escada Doutor Nuno Há muitas histórias Para contar acerca disso Com certeza Ana Nuno Queres aqui Agora tu complementar Bom Houve uma Uma ouvinte Que falou Nas questões Da ansiedade Nas raparigas Bom Eu Também se quiseres Voltar à minha Experiência familiar Uma das minhas filhas Adolescentes No início Da pandemia Disse-me Aquele futuro Que os adultos Previam E ela falava E ela falava Das alterações Climáticas Das inundações Da perda Da subida Dos mares Etc Chegou mais cedo Bom E de facto Esta ideia De um futuro Constante Constante É seguramente De grande privilégio E portanto Há uns casos No uso No uso Excessivo e único E não haver Outras formas De comunicação Ou de divertimento Ou de entretenimento Mas no geral Mas no geral Eu creio que A internet Só trouxe Muitíssimo mais Benefícios Do que malefícios Para o desenvolvimento Das crianças De uma forma geral Para já não falar Do acesso Por exemplo Aos melhores professores Do mundo Eu posso ter um professor De história Que é péssimo Mas se for ao Google Ou ao YouTube Tenho professores De história fantásticos Em pequenos filmes Muito mais atraentes A ensinarem Tudo quanto há Ou de ciência Ou de biologia Ou de que se quiser A questão é de fazer Isso aproveitamento E quer dizer Eu acho que hoje em dia Que antigamente Fazia-se referências Bibliográficas Eu acho que as pessoas Hoje em dia Devem indicar Links na internet Aliás Aquilo que estamos A fazer hoje De alguma maneira Prova isso mesmo Já agora Deixem-me dizer Que estamos a 5 minutos Do final deste programa Antes de acabarmos E antes de passarmos As últimas mensagens Eu acho que convém Aqui dizermos A todos aqueles Que nos estão a ouvir Que estamos a falar A propósito Do aniversário Do PIM Partners in Neuroscience Assim é que é Faz agora 10 anos Vão realizar um congresso Vai ser nos dias 4 e 5 de novembro Será na nova SBE Aqui Há uma série De vedetas E de assuntos Há vários workshops Há 14 workshops Que vão acontecer Durante estes Dois dias Há 25 palestrantes Muitos deles internacionais Muitas mesas Redondas Há muitos temas Há muitos temas Que ali vão ser falados Corrijam-me se estiver enganado Bem, estou a ver aqui Alguns nomes O conhecido Pedro Simas O Albino Oliveira Joana Cus Pereira O Tiago Maia Lindo Oliveira Que já foi por diversas vezes Convidado deste programa O João Bessa Enfim O Walter Camargos Quem mais? Quem mais é que vocês Estão a comparar Além do Da vedeta principal Não é? O António Damasio Vem também alguém do Brasil Que ouvi falar muito bem Como é que se chama A pessoa que vem do Brasil? Dráuzio Varela É isso mesmo O Dráuzio é o médico Mais conhecido do Brasil Uma figura Ah é? Verdadeiramente incontornável Foi médico das prisões Escreveu um livro Depois deu um filme Chamado A prisão de Carambiru Que é absolutamente Estrutário E é um fantástico Comunicador E vem apresentar Um tema que é Muito desafiante Ele defende Que é na prisão Feminina Que a sexualidade Da mulher Se expressa Em maior liberdade Que é Um tema Muito desafiante E também o Tony É tudo Que é um psicólogo Australiano Que qualquer pessoa Que se interesse Para o autismo Ou por síndrome Da Asperger É uma figura Única É de facto Talvez a figura Mais conhecida Na clínica Da síndrome Da Asperger E do autismo O autismo Também vai estar Em destaque Neste congresso Vamos às últimas Últimas mensagens Esta aqui Chega-nos Por parte Do Pedro Sousa Olá Alvinho Olá doutores Investigadores Olá auditório Gostava só De deixar aqui Uma opinião Em relação a esta Problemática Da doença mental Independentemente De serem Crianças Ou adultos Que é O problema Para além Da doença Em si Que estas pessoas Têm Com a falta De compreensão Falta De aceitação Das pessoas À sua volta Sejam elas Amigos Familiares Colegas De trabalho Chefes Eu acho Que este problema Podia ser Em parte Mitigado Se as pessoas Que não sofrem De doenças mentais Fossem Expostas A esta realidade Ou seja Se lhes fosse Promovido O contacto Com pessoas Com doentes E perceber O que é Que isso Implica Na realidade De cada um Porque Muitas vezes Como eu acho Que já foi aqui Falado Às vezes A pessoa Que tem Um problema Mental É julgada Como Tendo um problema De caráter E não um problema De saúde Uma coisa Que advém Do seu desenvolvimento E não Da sua Formação Bem Era só isto Um abraço Muito bem Aqui o Pedro Sousa Mas há uma outra Mensagem Antes mesmo De acabarmos Este programa Esta chega-nos Da Sílvia Cassiano Olá Para a Voral Olá Alvin Olá Convidados Pois bem Olá Não podia deixar De expressar Aqui a minha opinião Saúde mental Laboral Principalmente As multinacionais A maior parte Tem implementado O cuidado Da saúde mental No trabalho Nomeadamente Através de inquéritos E esses inquéritos Revertem Numa consulta De psicologia No contexto De medicina Do trabalho Contudo Acaba por ser Uma pescadinha De rabo na boca Porque quando É detetado Alguma Situação Complexa Porque são Empresas Com muitas Fias Muitos lobbies Muitos interesses Que depois Acabam por Refletir Nos que estão Abaixo As pessoas Que são Detetadas Acabam Por não Querer Embora vão A essa consulta De psicologia Acabam por Não querer Avançar Com o processo Junto do RH E dessa Detecção Por medo De represálios Portanto Acaba por Não darem nada Como é óbvio Vão continuar Mentalmente Doentes Beijinhos Adoro O que é que quero dizer Aqui para o final Do programa Estamos mesmo No final Nuno e Ana Olha eu diria Para terminar Que o PIN faz Muitíssimo bem Em se dedicar Também À questão Da saúde Laboral Para aquilo Que estou a ver E ainda bem Que no Congresso Também Entra Este tema Entre muitos outros PHDA Autismo Sexualidade Terapia de casal Enfim Tudo aquilo Que tem a ver Com a saúde mental Que está expresso E eu convido As pessoas A irem ao site Do PIN PIN.com.pt E procurarem O programa De certeza Que vão ficar Interessados Ou conhecem Alguém Que poderá Estar interessado E obrigado Por esta oportunidade Ana Para o final Só comentar Aqui Em jeito De terminar E com o que Esta ouvinte Acabou de dizer O grande Problema às vezes É que Nós achamos Que estamos A trabalhar Em saúde mental E está-se a trabalhar É no controle Da doença mental Não é? Que é este exemplo Que acabou de dar Porque uma empresa Preocupada com a saúde mental Preocupa-se com o bem-estar De todos os seus funcionários Na tentativa De prevenir Estas questões Mais específicas Porque depois Se não acontecem Estas situações Que acabam Por poder ser Complicadas E juntando Ao que o outro ouvinte disse A saúde mental A saúde mental Ainda tem muito Estigma associado Não é? E este é também Um assunto que eu penso Que no Congresso Do PIN E por todos estes Extraordinários convidados Que dias 4 e 5 de novembro Vão ocupar A nova SBS Se quiserem saber Todo o programa Ele está disponível Em pin.com.pt Obrigado Nuno Obrigado Ana Amanhã Não percam Javier Blas O nosso convidado O nosso convidado Espanhol Que vai falar Imagine-se Sobre matérias-primas Acreditem que vai valer a pena Obrigado Nuno E obrigado Ana Até amanhã E o único que a mí me importa É o único color que a mí me importa É o verde do bilhete do dólar Diz que o mundo está à venda Revela que as matérias-primas São o poder Esta quinta